Há dias que eu sinto que nada dá certo E aumenta minha dor As decepções em meu coração Me fazem sofrer Me enganei A vida não é tão simples sem ti Eu corro para ti Que cura minha dor Que me envolve em seus braços de amor Sei que estás aqui Sempre a me proteger Me entregaria eternamente a ti Cura minha dor Meu salvador O tempo me mostrou que somente em ti Eu sei que posso confiar Eu sei que posso confiar Que me envolve em seus braços de amor Sei que estás aqui Sempre a me proteger Sempre a me proteger Me entregaria eternamente a ti Cura minha dor Cura minha dor Cura minha dor Cura minha dor Eu corro para ti Meu salvador Eu te agradeço Por estar aqui Presente em meu viver Presente em meu viver Eu te agradeço Eu te agradeço